E agora a gente fala de um outro mercado, o mercado pet, que está na melhor forma, viu? Em Araçatuba, o setor foi um dos que mais cresceu. Só este ano, 10 novas empresas foram abertas na cidade. Apesar de, na maioria das vezes, serem dóceis, é comum cães e gatos estranharem quando precisam de tratamento com algum tipo de medicação. Sempre é muito estressante, não só para a gente, mas principalmente para o animal, porque às vezes a gente não tem como administrar, se não por vias tradicionais. E aí isso traumatiza um pouco o cachorro. Pensando em facilitar esse processo, uma das maiores farmácias de manipulação para pets do Brasil deixou os medicamentos com sabor atrativo para os animais. Muitas vezes o animal não está acostumado a ser medicado com as nossas formas de petiscos, seja biscoito, caldas, molhos. Então a gente pergunta justamente o que o seu animal está acostumado a comer, qual o sabor da ração dele, para tentar simular o máximo que ele já está acostumado para fazer essa introdução. Então a gente oferece nossas amostras grátis de sabores, o tutor tem como levar para casa, dá para o seu animal experimentar e a gente produzir assim o medicamento no sabor que ele preferir. Ricardo e Renata, que são donos da farmácia, perceberam a carência no setor pet e por isso optaram pelo atendimento personalizado. Hoje a gente sabe que tem animais muito pequenos, mas que tem comportamentos de onça. Então para esses animais que têm esse comportamento um pouco fora da curva, esse tratamento faz toda a diferença. Outros tipos de animais pet também precisam de medicação quando ficam doentes. A Roberta é tutora de diversas espécies e encontrava dificuldade, mas pelo fato de também ser veterinária, ela soube da novidade e apostou nos novos métodos para medicar a coelha que se recupera de uma operação. Já foi difícil para fazer a castração, porque a gente sentiu que ela estava se aproximando, de repente a gente fez toda essa manipulação, ela começou a se afastar um pouco e aí a gente não queria que a medicação fosse uma coisa que ela fugisse mais da gente, que ela se afastasse mais da gente. A gente veio aqui na farmácia e mandou manipular tudo com sabor, sabor de cenoura. A nossa vida ficou muito melhor, porque a gente simplesmente pinga lá a gotinha com a dose certa, sabendo que está dando a dose certa, porque que nem quando era comprimido, que a gente tinha que particionar, muitas vezes quebrava o comprimido, ele esfarelava e perdia um pouco e não sabia se o bicho engoliu ou não. Arassatuba tem se tornado uma cidade amiga dos animais, principalmente em relação ao mercado pet. As empresas do setor apresentaram um crescimento de cerca de 6% em relação ao ano de 2021. Este ano, já são 10 novas empresas que abriram as portas na cidade. Estes dados fazem parte de uma pesquisa da Prefeitura de Arassatuba, que usou informações da Receita Federal para traçar um perfil das atividades que mais atraíram investimentos em 2022. O comércio de animais de estimação e os artigos para animais e alimentos atraíram 58% desses negócios. Serviços de higiene e embelezamento foram responsáveis por 32%. E outros produtos e serviços relacionados aos pets representaram 10%. Arassatuba está vivendo um momento importante que as pessoas acreditam. Nós estamos em desenvolvimento. Então é um momento ideal para que a gente possa investir. E esse segmento do mercado pet é mais um dos que estão em franco desenvolvimento na nossa cidade. E a gente percebe que é uma região com potencial em todos os quesitos, sabe? Não só econômico, mas também qualidade de vida, prestação de serviço. E, principalmente, eu acho até que tem um pouco da gente ser do Rio de Janeiro. A receptividade que a gente tem aqui hoje, como forasteiros, assim, entre aspas, é muito boa. A gente é muito bem recebido aqui. E a gente tem uma perspectiva de crescimento acima do que a gente tinha planejado. Legal, né? Esses dados mostram aí que está positivo aí para o empreendedor, né? Fomenta também a economia aí do município. E para a gente, né? Que gosta, que ama o pet, né? É maravilhoso, porque é mais recursos, né? Para a gente poder cuidar bem dos nossos bichinhos, que a gente ama tanto, né? E para a gente poder cuidar bem dos nossos bichinhos, que a gente pode cuidar bem dos nossos bichinhos.